A literatura sempre foi o meu refúgio, os livros me deseducaram, eu estava sendo educado para procriar, eu sou de uma família de nove filhos, oito homens e uma mulher, então a masculinidade ali reinante, um macho, reprodutor, e a literatura me trouxe outros horizontes. Horizontes de compreensão do humano, mesmo diante de um autor, o primeiro que eu li, o romancista Graciliano Ramos, mesmo diante do Graciliano Ramos, fazendo uma literatura de uma família nordestina, de uma família fugindo da seca, eu me reconheci em algum momento ali na obra do Graciliano, porque eu descobri que eu era um retirante do Graciliano Ramos, então existia uma questão humana ali que me fazia esquecer que era um homem escrevendo, um homem hétero e muitas vezes rabugento, como é o Graciliano Ramos, no sentido de eu ter descoberto depois em algumas entrevistas e depoimentos dele, o quanto que ele era um homem muito severo, inclusive na criação dos filhos. Mas, por exemplo, eu me reconhecer na literatura na condição de homossexual, o primeiro vem o Caio Fernando Abreu, potentíssimo, Caio Fernando Abreu, aí você se depara com Virgínia Wolff em Orlando, Jean Genet me deseducou de uma maneira, porque não que eu quisesse aquela vida de macho, de reprodutor, não queria, mas eu encontrei companheiros ali, parceiros e parceiras da compreensão além, sabe? Então, a arte para mim mesmo, escrita por homens, como o Graciliano Ramos, quando ele diz homens heterossexuais ou homossexuais, como Jean Genet, eu estava em debate com o humano e descobrindo que eu não queria aquele destino que estava sendo traçado para mim. Quando eu li Jean Genet, Nossa Senhora das Flores, eu tinha 15 anos de idade. Ali eu comecei a me reconhecer, digamos, com uma pulsação sexuada que outros autores não me mostraram. Então, foi um toque ali da sexualidade, a partir do Jean Genet, a partir da Virgínia Wolff, Federico Garcia Lorca virou uma paixão platônica, Caio Fernando Abreu, eu digo namoraria com ele. Então, eu comecei a perceber outras frentes da literatura que foram me ajudando a me livrar de um destino sertanejo, a me livrar, inclusive, daquele tio, Tiago, o tio, que tem sempre aquele tio Mala, que é aquele tio que chega só no final do ano, ele chega só no final do ano para ser o primeiro a comer o bolo, o primeiro a comer a maionese de frango e o primeiro a olhar para você, no caso eu, saber que eu destoava de alguma maneira daquela masculinidade reinante, aí chegava ali no canto e perguntava, e as namoradas? Não é? Ele sabia que ele estava querendo... Que resposta que eu daria? Ele sabia que eu não era daquele destino reprodutor, mas é aquele cara que quer sacanear. Então, quem me deu suporte para responder, ironicamente, entender o que ele estava perguntando nas entrelinhas? A literatura. E a literatura de todos os gêneros, porque a literatura vai nas entrelinhas aí da palavra. E eu lembro que eu dizia uma resposta para ele, só para desconcertar, e eu estava com 15 anos de idade, cadê as namoradas? E eu digo, eita, tio, a minha namorada está no exército. Exército? Ou a minha namorada está no seminário. Seminário? Entende? Quem me deu a compreensão dessa entrelinha que o meu tio, acovardado, chegava no final do ano e fazia? Era a literatura. A literatura me deu essas entrelinhas. Eu esquecia que a Clarice Lispector era uma mulher, eu esquecia que o Daciliano Ramos era um homem, porque eu estava pegado aí nas entrelinhas, que me ajudaram a sobreviver. Obrigado. 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 Obrigado.